Olha o tatu, vem comer trem aqui na poda fazenda, comer ninho de galinha, ó, caçando ninho de galinha, vagabundo, ó, vai comer, ó, vai indo embora, ó, e é brabo ainda, quer enfrentar, ó, não corre não, vai embora. Olha os cachorros lá, os cachorros tem medo de tatu, olha lá, o cachorro vai correr de tatu, quer ver? Aqui seja os cachorros, ó, o cão vem, ó, olha aqui os cachorros, cachorro que gosta de cortar de tatu, ó. Mas assim, todo dia vem com medinho de galinha, de vagabundo, ó. Aí é brabo, ó. Não é de estimação não, é selvagem, é porque tá acostumado com nós aqui já na fazenda. Ó, rapaz, deixa de braveza. Que que foi, rapaz? Não ia fazer mal pra você não, moço. Esse cara aqui, ó, dá uma de ambientalista, mas é o maior comedor de galinha, não é? Vem pra cima do bichinho, deixa de uma coisa que tá passando na manteiga quente. É isso aqui, ó, aqui. Ó a distância que ele vem da casa aqui com medinho de galinha, ó. Ó a distância da casa, ó. Ó, deixa o bichinho, ó, tá tentando entrar no lugarzinho aqui, ó. Deixa ele seguir a vidinha dele, né? E aí, ó, tanto quebrava, ó. Ó. E aí, rapaz, bora. Vai te embora. Não quer ir embora não, embirrou. Tá bruto aqui. Ó, tá muito bruto.